Oi, gente! Tudo bem? Estamos aqui, eu e a Paulinha. Quase que destronquei, desloquei a criança. Para fazer o quê? Natal! De Natal! Ano passado a gente fez a mesma coisa, o mesmo vídeo. Aqui tá a árvore. Eu vou até deixar, gente, aqui embaixo para vocês, na descrição desse vídeo, o link do vídeo do ano passado, que ela tava desse tamanhinho, assim, ó. A gente gravou em cima da cama, né? Então ela ficava em pézinho, ia lá montando e dessa vez tá aqui, desse tamanho, né? Grandona! Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo! Gente, e no final eu vou tentar reproduzir com ela a foto que a gente tirou ano passado para colocar no Instagram, para ver se a gente mudou muito. Ela, com certeza, mudou. Eu já não sei se eu mudei, não. Ó, então estamos aqui com a árvore. É a mesma, né, filha? É. A mesma árvore. Eu já vou colocar os pezinhos nela. Ela é bem pequenininha, porque a gente deixa ela em cima da raquezinha aqui mesmo. Opa, coloquei o contrário. Aqui na sala. Então vai ficar fácil para vocês verem a gente montando. Vou deixar ela em pézinho aqui, ó, bem no meio de nós duas. Ela é melhor do que eu. Então o que nós vamos fazer primeiro? Armar! Tem que ir desdobrando, ó. Começa de baixo. Você não terminou aqui. Começa de baixo. Vai abrindo todos os galinhos. Tá empolgada! Tá empolgada. Ah, gente, esse vídeo provavelmente vai sair depois, né, do que a gente fez, o enfeitinho novo para a árvore. Todo ano a gente tem meio que uma tradição de comprar um enfeite novo ou de produzir. E esse ano a gente produziu. A gente fez um novo enfeite. É. E daí eu já coloquei, acho que, no canal. Vão lá assistir. Tá bem legal. A Paulinha me ajudou a montar. Isso, mas vai ficar em pé. O pessoal vai ver só suas pernas. Para que você for abaixar. Esse aqui é assim. Esse aqui é onde fica a estrela. É meio doido, mas é assim mesmo. Ó, gente, bem dizer, já abrimos toda a árvore. Ai, esqueci de uma coisa. O que? O pisca-pisca. Deixa eu lá pegar, porque... O pisca-pisca. Uhul! Árvore, árvore. Nós vamos beber aqui. Árvore, árvore. Natal tá chegando. Árvore, árvore. Árvore, árvore, árvore. Árvore, árvore. Árvore, árvore. É meio pequenininho. Meu de Natal faz a... Não tem que esquecer. Tá abrindo. Gente, ó, a primeira coisa que a gente vai colocar na árvore é o pisca-pisca, né? É, vocês lembram que a gente não começou com o pisca-pisca. Esse daqui... Pisca. Que? Pica-pisca. Pisca-pisca. Pica-pisca. Pisca-pisca. Pisca-pisca, lembra assim. Pisca-pisca. Pisca-pisca. Isso. Ó, esse daqui, ó, verdinho. O ano passado eu acho que a gente... Senta, filha. É com o que eles fazem, ó. Maravilhoso. Ó, é... O ano passado eu acho que era um branco que a gente colocou. Mas esse ano a gente vai pôr esse verdinho. Mãe, estalou. Toma cuidado. Senta aqui mais perto pra você me ajudar. Aliás, eu que vou te ajudar, né? Porque você vai montar essa árvore. Igual você montou. Eu que vou montar? Ó, tem que começar lá de cima com essa pontinha. Tá. E enrolando, 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 até chegar lá embaixo. Tá. Então vai, põe aqui. Vai passando assim. Não, não. É assim mesmo, ó. Aí você vai dando a volta. Eu vou virando a árvore pra você não precisar ficar virando em volta da árvore. Mas você tem que ir enfiando assim, ó. Vai enfiando ele aqui dentro. Sem apertar. Eu vou... Então vamos lá. Colocando o primeiro pisca-pisca. Dando toda a volta. É muito longo, sério. Muito o quê? Muito longo. Muito longo. Eu nem sei se esse pisca-pisca funciona. Senta aqui pertinho da mãe. Porque o pessoal não tá vendo você. Tá vendo só suas pernas. Isso. Agora tá dando certo, ó. É porque eu tô de joelho. Igual de lina. É? Por que igual de lina? É porque eu lembro que ela fez isso e eu ia fazer isso no Natal. Isso o quê? Só pra me aparecer, mãe. Mas isso o quê, Flávia? Não entendi, não. Ficar tipo de joelho. Ficar de joelho tudo... Gente, agora, ó. Já colocamos o pisca-pisca. Mas tá no ouvido. Ah, é porque você tá gripada. E daí, gente, como ele é verde, eu acho que não dá nem pra ver direito, né? Na câmera. Mas já tá colocado. Olha o verde aqui. É, não dá pra... É porque ele é verdinho. Daí vai dar pra ver a hora que acender, né? Bom, gente. Gente, agora nós vamos começar a colocar os enfeites. Tá preparada? Tô. Muito. Então, vamos lá. Ó, esses enfeites aqui, ó. Eu deixei dentro de saquinho. São os mesmos do ano passado. A gente vai deixar por último pra colocar o enfeite novo que a gente fez. Aí tem a estrela. E primeiro, acho que a gente tem que pôr isso aqui, ó. Eu acho tão bonito esse negócio. Parece uma correntinha, ó. Deixa eu ver? Mas ele é bem dourado, de bolinha. Daqui? Vamos pôr esse primeiro. Parece uma corrente real. Uma corrente o quê? Real. Então, vai, ó. Você vai me ajudar? Mas tem duas? Ah, tem duas. Achei que era uma só. Eu vou dando a volta aqui. Eu vou dando a volta nessa fileira. E começa de uma e vai pôr na outra. Tem que ficar bem bonitinha. Só vai devagar, senão vai cair a árvore. Mãe, isso aqui pra mim? Pra cá? Pra cá. Vai passando, que eu vou te ajudando. Passa pro de baixo. Isso aí você já roubou, ó. Sim? Pode ser? Pode. E joga aqui, ó. Pronto. Ai, que chique. Mas tem mais. Não? Tem mais? Mas o que é esse aqui? Ah, você... Ela deu a volta pro lado e jogou pro outro. Ô, meu pai. Peraí, põe aqui embaixo, ó, então. Pronto. Lindo. Tá ficando lindo, hein? Vamos começar agora nesses enfeites? Eu amei esse papel, meu filho, esse glitter. Então, vai. Abre esse saquinho. Ó, gente, tem bolinha, tem papai noel. Ah! Como é que é isso? Ah, e o cotovelo! Ó, e esse papai noel? Oi, mãe. Gente, esse papai noel aqui, ó, foi eu que fiz um desses anos aí. Acho que foi ano retrasado ou passado, não lembro. E eu nem fiz dois desses, ó. E eu nem fiz dois desses. Não, esse daí eu não fiz, filha. Esse eu comprei. E esse aqui eu fiz, ó, também. Foi outro enfeite de outro ano. Que é um... Como chama isso? Boneco de neve. Também é de feltro. Aí, esses outros... É tudo pronto, né? A gente não tá dando pra ver. Foi mais longe. Esse daí a gente comprou todos prontos. Não tá dando pra ver, filha. Vem mais pra cá. Você vai trombar na árvore. Senta aqui, ó. Vamos colocar agora. É. Vou colocar esse daqui aqui. Tá, eu vou pôr as bolinhas. Vamos pôr as bolinhas que são douradinhas. Nossa árvore, gente, ela é dourada e vermelha. E verde. São as cores da nossa árvore. Então, vamos pôr... Tem que pôr meio distribuído, tá bom? Mas você tá fora da... Você tá pôndo os dois um do lado do outro. Põe mais longe, assim, aqui, ó. Pra ficar bem bonito. Tá, tá. E a... Ó, deixa eu te explicar uma coisa. A frente da árvore é aqui, onde o pessoal tá vendo. Se você pôr aqui, não vai dar pra ver. Então, põe aqui, ó. Põe em algum desses lugares e olha lá pra ver se dá pra ver. Deu certo ou não? Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Dá pra ver? Então, deixa eu ver. É pra ver a pintura dele. Ó, tá. Tá ótimo. Vou pegar esse sapatinho porque ela é muito bonitinha. Vamos lá. Colocar ela com fio. Essa aí não é fada, não. É anjo. Enche! Eu vou me encher! Então, colocou? Opa! Então, põe essa bolinha. Vê onde que não tem bolinha. Pra não ficar uma pertinho da outra. Aqui tem. Vou colocar aqui, ó. Então, põe mais longe. Então, ó. Esse aqui é o tamborzinho do Papai Noel. Eu acho. Que estrela. Só deixa o espaço aí pra estrela, né? Tá ficando chique nossa árvore. Vai por a estrela, então. Vai. Só que, ó. Esse laço tem que ser virado pra lá. Que é a frente da árvore. Isso. É isso aqui. Pera aí, que eu acho que tá caindo. Tem que ser. Segura aqui. Volta lá. Deixa eu acertar mais. Lê. Só aí. Isso, parou. 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 Opa! O quê? O que tem? Você disse que ia ser a flor. Não, a frente e ali, ó. Onde que tá tudo, tem o negocinho, ó. Tá apertado, não. Tá acabando. Não, não dá esse daqui. Calma, esse é o último. Ainda falta desse daqui, ó. Só. Gente, estamos quase terminando, hein? Deixa o joinha aí. E aí. Fala, tá indo alguns enfeites. Essa estrela tá torta. Como que eu vou fazer isso? Esse daí? Deixa que eu ponho esse. Que ele é... Tem que amarrar embaixo. Pega os outros aí, ó. Esse daqui é uma pombinha. E esse daqui? Também. Outra pombinha. É mais um destino. Vai, põe ele, então. Coloca esse. Onde você colocou o outro? Tá desse lado aí. Então, põe desse, ó. Pera aí que eu vou virar. Ó, você põe tudo do mesmo lado. Aqui, ó. Põe aqui embaixo, ó. Aqui não tem nada, ó. Dá aí uma árvore. Uma árvore. Uma bola pra eu pôr aqui. Porque tá vazio, gente. Ó, tá ficando chique essa árvore, hein? O que você achou? Ah, só brilhou. Brilhou? Põe aí, então. Daí, gente, esse daqui eu lembro que foi ano passado. Esse daqui é a Paulinha que vai colocar. Deixa eu abrir pra vocês ver. Mãe, mas você não disse que esse era o último? Não, mas a gente já colocou. Ixi, esse não tem corda. Verdade. Eu lembro que a gente comprou e não tinha corda. Olha que bonitinho. Põe pra ele sentar. Então, põe ele sentadinho. Tem que ser na frente. Aqui, ó. Onde que é a frente? Vê se tem um espaço aí. Na frente da árvore. Daí, agora, nós vamos colocar o quê? Os enfeitinhos novos que a gente fez pra esse ano, que já saiu vídeo no canal. Que é o quê? Agora, nós vamos colocar, então, os enfeitinhos que a gente fez. Que é esse daqui que a gente quis que fosse uma árvore, né? Coloca em algum lugar que não tenha nada. Olha aqui, ó. Vem daqui, ó. Aqui, mãe. Mas aí não dá, porque aí é o lado. Coloca onde você quer, filha. E essas fotos, ó. Que é a foto minha e da Paulinha. E a foto de nós três juntos. Põe uma de cada lado, né? Deixa eu virar aqui a árvore pra ela ver. Não, essas é pra pôr na árvore. Coloca, ó. Dá pra pôr uma aqui, ó. Que tá vazio. Vai ficar chique essa árvore esse ano, hein? Com fotinha e tudo. E a outra... O que você acha? Deixa eu ver. Essa árvore ficou meio escondida aqui, hein? É, põe aqui, ó. Aqui, filha, ó. Perto do anjinho. O que você acha? Aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, ó. Peraí, deixa eu arrumar ele. Isso. Deu certo? Acabou, mãe. Deu certo? Senta, então, por favor. Gente, eu vou virar aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos ligar, mãe. Calma. Vai ter que pegar um fio. Ó, daí a gente tem esse ursinho aqui que eu ganhei dos meus pais há alguns anos. Que ele é de Papai Noel. E hoje ele tá com a Paulinha, né? E daí a gente sempre coloca ele sentadinho assim no pé da árvore. Mas daí, gente, eu vou montar aqui certinho onde que ela vai ficar e aí eu faço um videozinho pra vocês verem o resultado. Vamos ligar pra ver? Vamos. Vamos? Peraí, eu vou pegar a extensão. Gente, voltei aqui com a extensão pra poder ligar. Não, misericórdia. Só que eu acabei de descobrir que a gente esqueceu de colocar esse daqui, ó. Esse festão vermelho. Mas deixa eu fazer esse botão? Não tá ligado ainda. Tem que esperar. Então, eu vou colocar esse festão vermelho. Aqui, ó. Calma aí. Tira a mão. Solta um pouquinho. Ele é muito longo. Eu vou virar pra colocar aqui, gente, o festão. E aí, depois... Eu não sei se vai dar muito certo agora por cima dos enfeites. Mas eu vou tentar. E daí, a gente já vai ligar e mostrar pra vocês o resultado. Gente, eu tenho um verdezinho aqui embaixo. Mas eu não sei se vocês estão vendo porque ele tá muito escondidinho. Então, eu vou ligar pra vocês verem. Vamos lá. Um, dois e... Que linda, nossa. Não põe a mão. Calma aí. Daí, aqui tem um botãozinho que dá pra apertar e mudar o... Ai, que fofinha que ela ficou. Esse pisca-pisca, ele é bem sutil, né? Bem fraquinho. Vai apagar. Vai apagar, gente. Vamos ver o outro. Pera aí. Música... A CIDADE NO BRASIL